Jornal de Mato Grosso. Oferecimento 3.5 e Ariel. Sempre as melhores promoções para o seu Volkswagen novo. Aproveite o IPI reduzido. E SIC Construção. Construindo ideias. Foi-se o tempo em que as casas e os carros de luxo eram os únicos alvos dos bandidos. Hoje, principalmente nas grandes cidades, ninguém está livre de ser assaltado. Edward é professor. A casa dele fica em um bairro de classe média e já foi invadida e roubada 15 vezes. Só este ano foram cinco assaltos. O último há pouco menos de um mês. E segundo o professor, o mais dramático e traumatizante. Amarraram a gente, chutaram, bateram, xingaram. Ele conta que a casa já foi toda gradeada. Há câmeras internas e externas vigiando 24 horas o lugar. Mas nada segura os bandidos. A última providência tomada por ele foi comprar um cachorro que está sendo adestrado para casos em que haja tentativa de novas invasões. Edward ressalta também que além dos objetos, os bandidos lhe tiraram a paz. Hoje, o professor sofre de depressão e precisa de remédios tarja preta até para dormir. Quanto aos boletins de ocorrência, desistiu de registrar. O tratamento que as pessoas nos dão dentro das delegacias. Eu me sinto o bandido. A poucos metros da casa dele, outra vítima. Esta com um pouco mais de sorte. Nas duas vezes em que os ladrões tentaram entrar na casa de Elaine, não conseguiram. Com medo, a vizinhança resolveu se unir para tentar dificultar a vida dos bandidos. Se um vê uma pessoa diferente, um barulho estranho, um liga para o outro ou tenta comunicar com a polícia para evitar. Dados da polícia civil não são nada animadores neste contexto. Revelam que os roubos e furtos na Grande Cuiabá, em 2009, já superam os casos do ano passado. Já são mais de 4.500 registros. Cerca de 28% dos roubos ocorrem em residências e comércios. E quando o assunto são os furtos, quando a vítima não é ameaçada pelo bandido, o índice sobe para 35%. O mais agravante é que nem mesmo os investimentos feitos pelo governo do Estado nos últimos meses, como as instalações de mais de 70 câmaras na cidade, conseguem abaixar esses índices alarmantes. E os bandidos estão cada vez mais violentos e audaciosos. As pessoas para trabalharem na observação dessas câmaras precisam de capacitação. Então elas estão sendo capacitadas. De acordo com a delegada, a legislação brasileira contribui para que aumente o número de roubos e furtos. A legislação permite que essas pessoas que são presas em flagrantes por crime de furto e roubo sejam soltas para responder o processo em liberdade.